O Premiere Play é o aplicativo oficial do canal Premiere e permite assistir a diversos jogos do futebol brasileiro ao vivo por uma assinatura fixa. Mas como funciona? Será que vale a pena assinar? Saiba tudo nos próximos minutos. Criar uma conta no serviço é fácil, bastando acessar o site e gerar o seu login e senha. Também é possível fazer o cadastro com suas contas do Facebook ou do Google para agilizar o processo. O serviço, que antes estava atrelado a operadoras de TV a cabo, agora pode ser assinado pela internet, o que resultou em uma queda no preço final. Para quem já é assinante do Premiere na TV, o acesso ao app também é permitido. Atualmente, as formas de pagamento aceitas são cartão de crédito e também de débito dos bancos Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Não há qualquer fidelidade ou multas, por isso, o cancelamento pode ser feito a qualquer momento. No ato da assinatura, você seleciona qual seu time do coração e parte do valor irá diretamente para o clube. Assim, você estará contribuindo financeiramente com a sua equipe preferida. Atualmente, o Premiere Play tem o direito de transmitir jogos do Campeonato Brasileiro da séries A e B, Campeonatos Estaduais, Copa do Brasil e também ao canal 24 Horas, que mostra trechos de transmissões recentes e partidas históricas. Todos os jogos possuem narração e comentários e a qualidade da imagem é HD. O aplicativo também permite retroceder a transmissão, conferir o guia de programação e mais. É possível assistir em até dois dispositivos de forma simultânea. O aplicativo está disponível em várias plataformas e você pode consumir o conteúdo por navegadores, smartphones iOS e Android, Apple TV, Android TV, Chromecast, AirPlay e Smart TVs da LG e Samsung. Vale a pena ressaltar que, em TVs, o acesso deve ser feito pelos apps do Globoplay ou Globosite Play. Na data de publicação deste vídeo, os preços são de R$ 79,90 para o plano mensal, R$ 718,80 ou 12 parcelas de R$ 59,90 para o plano anual e também ao combo com o Globoplay, que dá acesso às duas plataformas por R$ 84,90. Apesar de ter um valor menor do que as operadoras de TV, o preço ainda é alto, principalmente se comparado com outros serviços similares. A resolução máxima das transmissões, segundo o suporte, é de 720p, o que pode desagradar os usuários que querem aproveitar ao máximo de seus dispositivos. O serviço ainda peca no quesito técnico. Apesar de ter melhorado bastante nos últimos anos, ainda é possível notar engasgos na interface e também na transmissão via Chromecast. Tudo isso pode ser resolvido em atualizações futuras. Como os direitos de transmissão no Brasil são negociados individualmente com cada clube, é possível que alguns jogos fiquem de fora. Em 2020, o Atlético Paranaense decidiu não assinar com o Premier e os seus jogos não possuem transmissão, por exemplo. A nossa conclusão é que o Premier Play é um avanço no sistema de pay-per-view e fez com que o acesso ficasse mais fácil. A grande oferta de jogos, a compatibilidade com inúmeros dispositivos e a possibilidade de cancelar a qualquer momento são atrativos. Se você gosta de acompanhar todos os jogos do seu time, pode valer muito a pena. Para saber mais sobre o Premier Play, acesse o nosso site pelo link na descrição. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!